É intenso, gente. Apesar da nebulosidade, até em alguns momentos, as praias da região ficaram lotadas. É uma prévia, né, de como será a temporada. Na praia da Enseada, em São Chico, o domingo foi de muito calor. E pra refrescar, o jeito é dar aquele mergulho. Prato cheio pra criançada, que adora diversão na água. Quem preferiu ficar na areia, aproveitou pra pegar um bronzeado, ou só relaxar com a brisa do mar. Foi o que as amigas Maria, Irene e Rosemary fizeram. Passaram o fim de semana inteiro curtindo o solzão. Eu não imaginei que fosse tão preservado. Ainda você vê vestígios de Mata Atlântica por aqui. E tô adorando. José Carlos e a esposa são aposentados e têm casa na praia. Todo fim de semana é debaixo dessa árvore, à beira da praia, que o casal encontra o sossego. É um reduto aqui favorável pra um descanso, pra lazer. Aqui se curte bastante. Teve gente que chegou na sexta-feira pra aproveitar bem o fim de semana. Mas alguns vieram só no domingo mesmo. Um bate-volta. É o caso do Ivan de Joinville, que chegou cedinho com a família pensando em sair da rotina. Ele trouxe até comida e bebida pra nem se preocupar deixar a praia. Pão, hambúrguer, coxinha, refrigerante, bolinho de carne. Pra brincar na praia, né? Quem quiser gostar de vir, seada, né? Seada na praia é boa, calma. É, não tem tanto perigo. E até mesmo quando o sol se esconde e o tempo fica nublado, o movimento continua intenso na praia. Afinal, se não dá pra pegar uma corzinha, o pessoal aproveita pra pelo menos praticar um esporte. Segundo a Prefeitura de São Francisco do Sul, no ano passado, entre dezembro e março, dois milhões de visitantes passaram pelas praias do município. Para a temporada de verão deste ano, a estimativa é um aumento de 10%. No feriado da Proclamação da República, mais de 12 mil veículos passaram por aqui, o que corresponde a cerca de 30 mil visitantes.